Música 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 Aplausos Então vai ter um... vamos demanizar ainda né, uma doze pro palenchar Opa, peraí, condição de doze já estamos começando meio que... Beleza, vamos... Hell Keep Cara, eu sei que esse jogo tem uma fase que é muito mera e que eu me perco muito lá pra achar a saída, vei Então, vamos lá Lord of Despair Ah, aqui beleza, já vai ter uns demônios de 12, então aqui do lado já tem um fruto, já vai... Que vai ser mais GG e Easy pra... A gente... Pra gente passar, vamos só deixar os demônios enfrentando ali, né Ok, estou com 15 munições de doze Não, meu sentimento de doze não vai faltar tão cedo Garanto pra vocês isso Mas tem uma coisa que nunca... que eu não consigo... filha da puta... Porra... Se tem uma coisa que eu sei que eu não consigo caber é o munição de doze cara, é incrível, tipo... Eroa Fatoria! Meu Deus do céu! Eita. 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 Jogando. Peraí que o Foninho tá caindo. Olha só. Foninho e FPS também tão caindo. O FPS também deu uma caída brutal aqui. Brutal FPS. Caralho mano. Olha essa mira mano. Do you have dementia mano. Olha essa mira velho. Meu deus. Caralho tem neper na mão não consegue mirar na porra de nenhum. Que caindo. Vem. 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 Vou colocar o colete no final. Vou focar. Por que o meu chão está ali? Ele está ali. A gente está aqui de boa a ser que eles vão agarrar aqui. O que a gente vai matar eles. Ainda não posso só do rifle. Não acredito. Não, não posso só dar uma com isso aqui. Ah, eu vou passar o rifle. Caramba, a gente não colocou esse best pra usar lá, ele não pode ser agora. Oh, oi, oi, não. Não é, eu não vou perder nada. Ah, acabou o mundo só, né? Não, não, não dá pra acabar nunca a munição de doze, né? Puta que pariu. É só falar, atras, né? Que acaba rapidinho. Devia de atamerar, né? Ela tá comendo o mundo só graças, né? Tudo bem. Pira logo esse culitinho aqui. Eita, olha os demonios aqui, meu Deus do céu. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, 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 meu Deus do céu. E aí Filha da Ai, desculpa, não tenho x1 ali de boa Ah, beleza, pera aí que eu já cansei desse demônio Mano, eu vou passar dessa porra Na verdade eu fiz outra fase errada né, devia ter explorado mais Eu não sei, tô pegando missão então Ficou desse demônio, acho que eu não posso Acho que a gente tá ficando aqui chato pra caramba, não posso Não posso por esse filho da puta porra de mim, deu um delay aqui agora mesmo Vou espancar até a morte desse filho da puta porra Eu tenho que fazer isso senão eu vou morrendo Ficou foda Vinte e oito, tá bom Hum Ah, não, tem que favorável de munição de 12 Trinta e dois, ah Ah, tá, tá indo Trinta e seis Tá, eu entendo que a nossa munição de 12 Filha da puta Quando começa a munição de 12 E nem acontece morte, não Cara, na moral Vou fazer o seguinte Vou parar de gravar eu acho Talvez eu acho que é melhor eu parar de gravar né E aí quando eu passar essa parte eu voltar eu acho Que porra tá difícil mano Tem que parir Agora não Primeiro tiro vai retinho Os outros é só dois que saem do que vai acabar Tem que saber Não Tem que levar Aboração Pera aí... Ah, opa, pera aí... Nossa, tá muito essa buceta aqui, cara. Aliás, é... Dá o rifle mesmo, porque eu não tô... Ah, você tá usando que tem munição aqui no Dual Rifle, zé? Não, tem tipo, munição pra caralho no Dual Rifle, isso que passa. Eu ali usando... A 12. 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 Beleza, ainda tem mais 60 monstros da fase Alguns deles estão ali, vamos colocar uma granadinha ali de boa Matei alguns eu acho Meio G1, já tem mais 60 minhas Link nos jodos ↑ Link nos jodos 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 Toro Onde ele vai rods Meio meio Minha Tanto numerator Meio Enquanto Na hora Eu sou Não sei como é que eu acho, a gente vai achar um cagado ainda. Ai meu de céu, ta morrendo de novo. Meu deus. Complicou um pouquinho essa vida aqui. Pera ai. Vou colocar um cagado aqui. Então tem que ser. Quanto eu tenho que ser, né? Vou pegar um escudinho aqui, né? Que... Tem essa situação aqui. Não sei como é que eu tenho que ser. Ah não, cara. Vou fazer assim. Ah, beleza. Matei o Karkudin. Ótimo. Isso já vai me poupar um... Um bom... Raging. Beleza, agora já estamos de volta com a doze, né? A doze foi. O que é que eu tenho que fazer? Vou pegar um cagado. Um cagado. Beleza. Por causa de um incêndio pau no seu cú. Opa. É que eu tenho um demônio aqui. Eu acho que eu tenho um demônio assim, né? Ah, que delícia, velho Ah, agora GG Agora GG pros demônios Pra mim GG demônio Vou pegar aqui, né Que arma nunca é demais Vamos ver Que delícia de fatais Ah, legal Tinha que pisar ali pra Pega ali, que merda Que merda, agora não entendi Que eu não sei Só me fala uma coisa Por onde eu vou, velho Meu Deus Nossa, é tipo uma mão o mapa Nesse mapa do Kimia Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Ah, primeiros... Elas estão ali de boa! Beleza, voltei aqui, né, galera? Se esse idiota para de me interromper, eu vou poder fazer a mesma da gameplay. Você tá botando pra cá, mas esse aqui vai dar certo. Ué, vamos botar aqui, né, pra espelar os demonios. Recorder a City Boom se não... Se você não me apagou mais. Beleza, não tô aqui agora, se eu for. Beleza! Beleza, se eu tenho a munição agora, eu já tenho uma... Cabelinha aqui pra mim, né, mas... Até o remoto pra essa munição, eu vou demorar um tempinho, eu acho. Ó o capeta queimando ali. Tadinho, deu pena os demônios agora. Esse capeta queimando fazia refletir a minha vida. Ai, que burra. Vamos ver aqui... Cara, esse é uma merda, tipo. Na moral, não é tão difícil, mas tipo... Como é que isso deve ser difícil? Se você perde fácil mesmo, se tá ligado. E aí... Opa, 65. Vamos voltar lá pegando aquele... Aquele medkit lá, né. Vamos pegar o outro pra não ficar com... Beleza, não tem um... São dual rifles, então... Vou pegar 12 aí. São 12 de ilhas. Seu pilho de cão. Não tem um pin de cão. No meio que eles estão fazendo isso aqui. Beleza. Vamos tentar aqui, eu tenho que ir depois. Aqui. Ah, claro. Tinha que ter menos aqui não. Tchau, cara. Tchau, cara. Ah, onde é que essa puta pendurada, cara? Ah, mano, essa puta pendurada no nada. Meu Deus. Eu acho que é o que eu vou achar aqui, não. Agora aqui é a saída, né? Eu acho, não. Aqui é a saída. Ah, beleza. Beleza. Acabar mais uma fazezinha aqui, não é ir. Vamos ver se não é essa fase aqui que é aquela chata pra caralho que eu tinha comentado antes. Que eu sempre me perco. Não, não é. Pelo começo eu acho que não é, mas... Não, não é. Nunca vai ter essa fase, né? Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 porra. Vai. Aí, caralho. Eita, caralho. Ah, meu Deus do céu. Sai. Peraí que eu acho que essa fase é fácil até. Ah, tá. Me lembrei dessa fase. Tem dois caminhos aqui, né? Não deve ser que você só pode ir uma vez. Achei aqui em cima que você só pode ir uma vez só. Então deixa eu... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Saiu de 12, que eu tinha isso. Vem aqui o que tem aqui embaixo. Ah, aqui tá o... O... Que faz o azul aqui. Beleza. Brilheuza e creuza, então maravilheuza. Só de desgraça. Vem aqui no outro lado. Vem aqui porque já... Tão ganhando o nome. O do LBK... Não. O LBK. Não gosto. Ok, deixa eu vir a eletrona, beleza, aqui não tem nada não, tem esse né? Ok, deixa eu vir a eletrona, calma, daqui vai vai, igual UW receber também, não tem nada ali com v erre, não tem nada vantagem, não tem nada andando na igreja, comece, vamos Não tem nada de mais certo, falta de eu ter um capeta gigante aqui. Não tem nada de mais certo, não tem nada de mais certo. Não tem nada de mais certo, não tem nada de mais certo. Não tem nada de mais certo. Não tem nada de mais certo. Vamos fazer, caralho? Quase... Quase... Ah, meu Deus do céu. Beleza, peguei um capizinho mínimo aqui, mas... Ajuda, né? Ok, agora tamo de volta ao jogo. Illuminati confirmado aqui, ó. Tem certeza que isso aqui é Trap, velho. Secret, peraí. Opa, peraí. Meu Deus, peraí. Meu Deus, meu Deus. Tô fudido até a frente, não fudido, não. Eu não consigo nem expressar o que eu fudido, eu tô. Meu Deus, peraí. Um cacodinho ali, né, de boa. Tem que ir tudo... Eu não... Eu não estou parando aqui, eu não tenho o meu truco. Vai, 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 vai. Mano, eu não dropo a vida aqui mesmo. Filha da puta, mano. Não tá dizendo que essa merdinha tá 10 de HP, cara. Sim, escuta. Eita, peraí, cara. Nossa, eu dei uma pausa aqui no gameplay, tipo, totalmente diretamente, tudo bem. Mesmo que é por usar a merda da minigun, né, que dá muito mais dano. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. pois é para não me foder vamos usar a mimica depois, depois de acabar aqui a mimica não é tão precisa até de uns pontinhos para ela nossa usei 12 balas tipo o legal é que ela atira rápido para caralho vamos usar aqui o olho de lax vamos usar o olho de tudo satanismo o olho de tudo satanismo vamos lá, vamos lá, vamos lá xabam bem oh 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 Ainda mais. E aí Tem outro relógio nessa porta, eu tô usando pra minha frente. Cara, que foda! Que foda, velho! Eu não sabia disso! Cara, que foda, velho! Dá pra pegar por trás e dar um só, velho! Gente, mano, que foda isso! Caralho, eu não sabia disso! Por que não é tão difícil assim, quando você tem um cover, né? Quando você bate de frente, quando eu descer... Eu não sei se... Eu tava aqui de cima, mano. Beleza, mano. Eu não sei se... Ah, o irmão já foi pra puta que pariu, João. Cheguei aqui pra baixo. Não sou capaz de comer. Cheguei aqui... Mas... De nada chame, coloquei aqui... Lá tem lojão! Não sei se você tem. Não é? Que tanto... Que tanto... De nada... Que tanto... Ah... Que nada... Que nada... Não tô... Que nada... E aí E aí E aí E aí A armadura que é uma nunca demais Arma em vida são duas coisas que sempre tem que ter muito Estou prevendo nada Nada Ué Pera aí A A E aí E aí e aí Marlene e mais e aí para aí E aí Mas é pior que que eu não ganhei você no cabelo... Mas é pior que eu não ganhei se retirar mas vai ficar com algum rossuvinho... Mas é pior que eu não ganha com essa arma, se eu não sei sei way velho! Vai velho! Eu tenho um somo agora, puta que barulho. É, eu tenho um somo. Tô com somo desses em instagram pleno. Acho que acordei hoje, tô com somo. Nossa, mas esse aqui é The Secret, velho. Não sei, mas aqui The Secret perdeu. Porra. Eita, meu Deus. Meu Deus. 106. Eita, caralho. WhatsApp aqui tá foda, né? Tá bom, voltei pro começo do jogo. Olha só que merda. Eu consegui voltar pro começo do jogo, velho. Que merda. É... Deixa eu pegar assim pra ver daqui, né? Hum, até que agora eu me perdi assim, eu me perco nesse mapa, cara. Foda isso, peraí. Ah, tá bom. Eu tenho que ser aqui. Ah, tá aí. Tá, ó. Peraí. Ah, pega o tempo pra me localizar aqui no mapa. Deixa eu ficar cá, então. Eita, caralho. Eita, caralho. Meu Deus do céu. Já temos um vencedor aqui no mapa. Eita? Vamos, peraí. Ok. Ah, peraí. Taichi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, não é muito recomendável ter o fundo pra cá, né? Não é muito recomendável ter o fundo pra cá, né? Um bloquinho. Eu acho muito bem assim. Ta aqui. Pequena, vamos. Matar esses dois graças. Trinta e quatro jogar pra ele aqui, né? Pode ter feito esse caminho ali, né? Gosto. Vamos lá. Vou jogar HP e... Que medo, a toa. HP e corrente a toa. Que merda. Não vai melecionou. Ah, eu ganhei isso a toa de novo, mano. Que merda. Tá, eu já achei todos os secrets, mas a merda... Até os secrets eu já achei, mas a merda do cartão azul que é bom ou nada, né? O que é que vai ganhar agora não? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Fale aí que eu... Impediance só faz, galera. Então... Ah, não, pera aí. Eu já sei... Nossa, pera aí que eu tô... Tô musqueando, velho. Galera, eu sei onde é que tá com a atenção. Pera aí. A missão sempre é bom. Ah. Agora sim a gente não vai ter nenhum problema com missão, né? Eu acho. Tô musqueando legal aqui. Merda, velho. Eu tenho uma demência, né? Eu tenho uma lepra, pera aí. Sobe. Eu tenho uma lepra, pera aí. Deixa eu ver o que que eu vou aqui. Bora, né? Então aqui... Opa, pera aí que eu acho que... Não, não tem nada não. É, vamos vendo aqui, né? Vamos vendo aqui, tem elas. Deixa eu ver pra cá. Aqui...